Faz hoje dois anos que Macau foi considerado património mundial da Unesco, mas apesar da distinção, permanecem muitas polémicas em relação à proteção das zonas históricas. Há dois anos, em Durban, na África do Sul, foi assim. A delegação da China prestigiu a inclusão do Centro Histórico de Macau na lista do património da humanidade da Unesco. Desde então, surgiram novas campanhas de promoção do território, promoção que usam o património da humanidade e a herança histórica como alternativa a uma cidade de jogo. Mas dois anos depois, há também imagens polémicas. Colina da Guia. Lá em cima, o farol está classificado como património mundial. Cá em baixo, a representação do governo central constrói um edifício que pode vir a tapar a colina. Hoje, de muitos protestos, este edifício já não vai ter 99 metros, mas não sabe ao certo a altura que o prédio vai ter. Antiga muralha da cidade. É o que resta da antiga muralha, construída pelos portugueses no século XVII. Não está classificada e, recentemente, foi cortada por uma abertura para facilitar as obras que estão de correr na Escola Santa Rosa de Lima. Colina da Panha. Previamente, esta vista pode desaparecer. Já estão a ser construídos dois empreendimentos que são maiores do que a própria colina. Aqui não há limite para a construção em altura. Dois anos depois, há quem critica o governo de não proteger estas zonas porque não fazem parte da lista do património mundial. Mas o Instituto Cultural garante que estas críticas não têm fundamento. Estão a fazer um pouco mais e mais de 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 mais. Então, algumas bairros, não estão incluindo em nosso listo. Como alguns templos, eu acho que antes, eles não foram colocados. Mas dois anos e muitas campanhas depois, há também quem considere que a população está mais atenta em relação ao património. Macau é património mundial há dois anos, um aniversário com muitas preocupações em relação ao futuro.